Música 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 Vila passa e pronto, ela é que separe os sentimentos que nunca pôs. Não é mais fronteira, desvenenciando a necessidade humana. Solidariedade, solidariedade, a solidariedade, solidariedade. Solidariedade, solidariedade, a solidariedade, solidariedade. Nos corações somos o nosso país, que não vai criar a família em si. Não é mais fronteira, desvenenciando a necessidade humana. Solidariedade, solidariedade, a solidariedade, solidariedade. Solidariedade, solidariedade, a solidariedade, solidariedade. Solidariedade, solidariedade, a solidariedade, a solidariedade, a solidariedade. Não é mais fronteira, desvenenciando a necessidade humana. Não é mais fronteira, desvenenciando a necessidade humana. Não é mais fronteira, desvenenciando a necessidade humana. Solitaria, solitaria sim, a solitaria te, solitaria, solitaria Solitaria, solitaria, solitaria Solitaria, solitaria